Hoje tem Clássico Regional entre Botafogo e Ferroviária. O jogo marca o encontro de duas equipes que precisam vencer no Paulistão. A expectativa é grande para o confronto carregado de histórias. Antes de Clássico Regional é assim, fila para esperar a loja abrir e garantir os ingressos. Ninguém quer perder o jogo contra a Ferroviária. Cara, a gente precisa fazer uma vitória, né? A gente precisa fazer mais três pontos aí para garantir e começar a subir na tabela, né? Esperar vencer, né? Porque os dois jogos jogamos, fomos roubados os dois jogos. E agora vamos ver se nós vencemos em Ribeirão. Ansiedade também lá em Araraquara. Os números são favoráveis à Ferroviária, né? A gente tem orgulho disso, inclusive, de dizer que o Botafogo é freguês da Ferroviária. É lógico que a torcida do Botafogo não gosta, mas os números não mentem, né? As duas equipes têm algo em comum. A Ferroviária perdeu para o Santos na estreia e empatou com a Ponte Preta. O Botafogo empatou com o São Bento em casa e perdeu para o Palmeiras fora. Os dois times precisam vencer para ter mais tranquilidade. Sabemos que é um jogo difícil, que a Ferroviária também vem fazendo muitos jogos bons. Eu acho que a dificuldade vai ser grande, mas a gente tem por obrigação ganhar nossos jogos dentro de casa. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar lá, sabemos da qualidade da equipe do Botafogo, mas é manter o foco que a gente precisa jogar bem e que, consequentemente, a gente vai conseguir a vitória. A Ferroviária não vence o Botafogo desde que retornou à elite do Paulistão em 2016. De lá para cá foram três jogos, com um empate e duas vitórias do time de Ribeirão. Mas mesmo com esse retrospecto favorável ao Botafogo, enfrentar a Ferroviária nunca foi uma tarefa fácil. Principalmente aqui no Estádio Santa Cruz. Se hoje a situação é mais tranquila ao time de Ribeirão, no passado não foi bem assim. O ex-ponta-direita Camassuti lembra bem dos jogos complicados contra o time de Araraquara. Ele nunca conseguiu vencer a Ferroviária atuando pelo Botafogo. Um time que sempre vinha muito bem armado, bem fechadinho, não dando espaço para a gente contra-atacar. Um time que parava muitas jogadas no setor de meio de campo. E sempre foi um adversário que o Botafogo encontrou muita dificuldade, sabe? O ex-meio-campista da Ferroviária, Douglas Onça, viveu esse grande momento do time Grenat de 1976 a 86. Não dá para esquecer a rivalidade dentro e fora dos gramados. A gente tinha consciência de que a gente tinha que jogar futebol e não se envolver nisso. É lógico que a gente queria ganhar o jogo, mas a gente não podia machucar ninguém, né? Então era muito legal também. Hoje todo mundo é amigo e só sente a mesma felicidade de ter participado dessa época aí. Os dois craques do passado acreditam que será um grande jogo, mais uma vez equilibrado e sem favoritismo. Nós que torcemos para a Ferroviária, a gente sempre quer que o time faça grandes campanhas. A gente espera que nesse jogo agora as coisas mudam e que o Botafogo busque a sua primeira vitória. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.